Fala galera do Hot Bailer, tudo bem? Eu sou o Ricardo Carvalho e na dica da semana de hoje nós vamos falar sobre o sabonete Febo. Será que ele realmente mata pulgas e carrapatos? Bom pessoal, antes de entrar no assunto do vídeo, eu quero agradecer aos novos inscritos. Já passamos de 2.100 inscritos, estamos no caminho para os 5.000 quando vamos doar aquele filhote para vocês. Então ajuda a gente aí, compartilha aí com os amigos, traz mais gente para se inscrever no canal. Bom, essa semana no nosso grupo de WhatsApp surgiu esse assunto, que o sabonete Febo, ele teria essa qualidade de impedir que pulgas e carrapatos chegassem nos seus cães e até mesmo que ele batasse pulgas e carrapatos, né? Bom, no mesmo dia lá no grupo eu comentei que isso não é verdade, isso não procede, tá? Estava já em processo de conversar com veterinários para fazer esse vídeo para vocês, mas eu sigo também, eu sou inscrito num canal chamado Tudo Sobre Cachorros. E também é um canal bem legal, vocês podem dar uma olhada lá, é mais genérico, aqui a gente fala da raça altvália e ela fez um vídeo para falar exatamente sobre esse assunto. Portanto, não há necessidade que a gente faça um vídeo explicando o que já está explicado no canal dela, né? Então eu vou deixar o link aqui na descrição, estou colocando aqui o nome no vídeo também, para que vocês possam procurar o canal dela, mas vou deixar o link do vídeo dela na descrição que fala sobre o sabonete Febo, tá certo, gente? Então, não, gente, sabonete Febo não mata pulga nem carrapato, não afasta pulga nem carrapato, e para quem quiser saber um pouquinho mais, é só acessar o canal Tudo Sobre Cachorros e ver o vídeo que ela fez sobre o sabonete Febo, tá certo? Então essa dica é a dica de hoje, quem gostou, por favor, deixa o like aqui no vídeo, compartilha com os amigos, a gente se vê num próximo vídeo, e lembrem-se, aqui é Rottweiler de verdade.